E aí, bora cachear esse cabelo juntas? Se você é uma recém-cacheada, pega seu creme finalizador, um secador, muitas mãos para amassar, amassar, amassar E se você não é, só assiste e vem comigo Bom meus amores, e quem assistiu ao meu vídeo da semana passada viu que eu estou em transição capilar E a minha transição capilar é o que? Aprender a lidar com esse cabelo cacheado Eu espero que um dia eu esteja aqui, ó, craque, fazendo vários tutoriais pra vocês E por enquanto de hoje é mais um teste Por quê, gente? É a primeira vez que eu finalizei o meu cabelo de verdade, verdadeira Nas outras vezes eu fazia bem com preguiça, assim, sabe? Fazia de qualquer jeito Agora não, como eu disse pra vocês, eu tô empenhada que eu quero ver esse cabelo aqui ferver E essa é uma fase delicada, né? Que eu tô aprendendo a me enxergar dessa forma Tô aprendendo a lidar com esse cabelo Mas, gente, só de ver esses cachos daqui e saber que eu fazia isso no Babyliss E eu não sabia que eu tinha isso natural Já me dá uma alegria enorme, faz tudo valer a pena Gravei todo o processo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Espero que seja útil pra quem esteja passando por essa mesma fase junto comigo aqui E pra quem não está passando por esse processo que mate curiosidade também, né? Pra saber como é que eu fiz essa cabeleira do Zezé aqui Então já me deixa aquele like legal Se inscreva aqui no canal E vamos lá conferir esse vídeo Um beijo! Bom, amores, eu já lavei o meu cabelo com shampoo e máscara E eu ainda tô testando os produtos, tá? Quando tiver uma opinião, assim, bem formadinha Eu faço um vídeo só de produtos que eu tô usando no meu cabelo agora E aí, gente, ele tá bem úmido Tem partes, assim, que já tá até mais seco, sabe? E é assim que eu quero finalizar ele hoje E eu não penteei meu cabelo Eu só desembarassei bem ele no banho Aí eu soltei ele da toalha, passei mais os dedos, assim E já comecei a amassar, tá, gente? E o creme que eu vou usar pra fazer essa finalização vai ser esse aqui da Garnier Fructis Que ele é o Cachos Poderosos Recriador de Cachos, 72 anos E eu não testei ele ainda, gente É a primeira vez, por isso que eu quis ligar a câmera Pra vocês se aventurarem comigo Porque, uou, o que que vai acontecer aqui hoje? Eu não sei E eu vi muita gente falando muito bem desse creme aqui E, gente, ele custou R$8,90 Então, cara, se ele for bom, o preço é melhor ainda, né? Vou colocar uma quantidade... Gente, essa é a pior parte, eu acho, né? Sabe o quanto de creme que você tem que colocar no cabelo? Eu não sei, cara, eu não sei Deus me abençoe, viu? A gente dá um medo de colocar creme a mais Vocês não têm ideia E eu vou ficar olhando bastante aqui pro lado Porque eu tô vendo só no visor da câmera, viu, gente? Então, desculpa aí E amassa, 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 amassa Amassa, e amassa, e amassa, e amassa Amassa pé na raiz E amassa de novo, e amassa mais um pouco E amassa de novo Ai, gente Tô amando essa vida nova, viu? Tá bem divertida, tá bem curiosa Agora do outro lado Mesma quantidade E agora, gente Fica aqui, né? Joga pra lá Joga pra cá Era lá Agora, gente Eu vou ver Ai, que lindo Agora Eu vou fazer aquele Tal do dedo liso Você pega uma mechinha assim Dessas mechas que tão mais Lisas, né? Pega mais um pouquinho de creme E passa na mecha Aí estica bem ela Enrola 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 E amassa Aqui de novo Vou pegar mais umas outras Pra fazer Música 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 Agora vai uma parte que eu tô com medo, confesso Que é secar o cabelo molado Que a gente dá um medo de estragar tudo isso aqui Mas vamos lá Eu não comprei difusor Então eu vou tentar fazer só com a mão mesmo, tá? Bora lá Música 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 Gente, meu céu Onde que tava esse cabelo que eu não sabia Olha isso, gente Olha isso aqui Eu vou soltar esse cabelo da raiz Gente, eu tô com medo, sério Eu tô com medo que arme muito E eu não tô acostumada Mas vamos lá E já Não Meu Deus Bom, e meu cabelo ficou assim Deu certo, né? Não imaginei que meu cabelo ia ficar assim, não Esse foi mais um teste Na verdade não é nenhum tutorial, né? Não é nenhum tipo Olha, gente, isso é passo a passo do que vocês devem fazer aí É claro que quem tá nessa missão comigo pode tentar aí também Eu fiquei muito, muito, muito feliz com a repercussão que deu Deu contar pra vocês essa notícia, né? Que eu iria voltar ao meu cabelo cacheado Gente, vocês me apoiaram muito, muito Super me respeitaram E é isso que eu quero que tenha aqui sempre no nosso canal Porque eu sempre respeito muito vocês Sempre sou muito sincera com vocês Tanto que, gente, olha aqui a primeira finalização A pessoa tá passando a juma com esse cabelo Mas mesmo assim eu quis compartilhar isso com vocês, né? Pra mostrar pra vocês do outro lado que tá fazendo a transição Que minha amiga você não tá sozinha Pra mostrar aí também como é, né? As primeiras vezes lidando com esse cabelo totalmente diferente Muito obrigada por vocês serem sempre tão parceiras comigo Eu amo vocês, é incrível E é esse o vídeo de hoje, meus amores Vocês gostaram? Eu espero muito, 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 muito Que assim, me deixem muito likes aqui abaixo Pra ver que vocês gostaram desse tipo de vídeo Desses meus testes capilares Que daí eu sempre posso vir aqui compartilhar com vocês Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal De comentar o que você achou, afinal Se vocês tiverem outras dicas de produtos, de técnicas, enfim Compartilha aqui abaixo comigo porque eu amo Me acompanhe também nas redes sociais Que eu sempre tô pagarelando com vocês E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Muito obrigada por assistir E até mais Tchau A bicha tá tão empolgada que esqueceu de colocar todos os acessórios, gente Olha, tá sem anel, tá sem gente, tá sem... Oh, bicha maluca